O que temos para hoje? Sancho do Cinegas. Estamos com um sorteio hoje para comemorar o abraçado do blog. E ele vai estar funcionando todos os dias. Com os kits das personagens, são 4 kits. E para concorrer ao kit da Rucinegas, vai compartilhar a foto, o nome da bonita que você conheceu por causa do Garota Buxoteza. E vai compartilhar com as hashtags, Kits do Cinegas e uma garota buxoteza. Lembrando que até o sábado você tem que fazer um sorteio, um sorteio do Cinegas e um sorteio do Cinegas. Você vai ter que compartilhar até sábado à noite alguma resenha que você gostou do canal, que você mais gostou. Usa a hashtag KitCocinante e para a gente poder achar você, para que você concorra ao kit. Isso em Facebook ou Instagram. Então é isso que eu vou me ensinar antes. Que possamos sair da biblioteca e ver anos no regimento. Valeu!